Mas pulando sobre o apoio político, teve esse apoio político de Cajazeiras, teve esse apoio também dos torcedores em si, me conta como que foi esse apoio aqui da região, sabendo que o Atlético é um time nosso, um time paraibano, como que foi esse apoio político? Graças a Deus o Atlético é um time regional, como você falou, o Atlético não tem torcedores só em Cajazeiras, o Atlético tem torcedores em São José de Piranhas, Monte Horebe, Bonito e Santa Fé, Cachoeira dos Índios, cidades próximas do estado do Ceará, São João do Rio do Peixe, Iraúna, enfim, se eu for citar todas as cidades que a gente recebe mensagens e que o pessoal vem com caravanas para o Perpetão, eu vou passar aqui certamente uns 10 minutos só falando o nome de cidade da região. Então, certamente a gente vai também atrás desses prefeitos de cidades vizinhas. Tivemos êxito em alguns, outros infelizmente não obtivemos retorno, mas a gente vai procurar classe política, não é época de falar de A ou de B, é época de todo mundo se unir, é época de todo mundo se ajudar e a gente vai sim atrás dos políticos, a gente vai sim atrás dos deputados, a gente vai sim atrás de todo mundo que tem o interesse em ajudar o Atlético e que tem o interesse do seu nome também ser vinculado nas redes sociais, do clube, lembrando que as redes sociais do Atlético é uma rede, principalmente o Instagram, é um Instagram que tem bastante engajamento, só agora nos últimos 20 dias de outubro que a gente tinha observado, a gente conseguiu o alcance a 146 mil novas contas, ou seja, é um Instagram que tem bastante engajamento, então qual o político, não só o político, mas o empresário que não quer seu nome vinculado a uma rede social como essa. Então certamente a gente vai procurar e os políticos que ajudarem, independentemente de ser de partido A ou de partido B, a gente vai falar e vai agradecer porque esse é o nosso dever e se Deus quiser eles vão ajudar. Com toda certeza e falando realmente dos patrocinadores, para 2024 os empresários que tem interesse, como que entra em contato, Paulo, essa classe também, que quiser o seu nome vinculado ao Atlético, eu como também curso marketing digital, além aqui, além do programa ao vivo, além do jornalismo, sei que isso é um número absurdo para uma conta de Instagram, então me fala como que a galera consegue entrar em contato e apoiar aí o Truvão Azul. Então, podem entrar em contato comigo, podem entrar em contato com o Neguinho do Mondrian, podem entrar em contato com o amigo Joacir, e podem entrar em contato pelas redes sociais do clube também. O Insta do Atlético hoje tem quase 31 mil seguidores, é um Insta bastante ativo, tem bastante engajamento, engajamento, então certamente o empresário que quiser ter sua marca vinculada às redes sociais do clube, às entrevistas, meios de comunicação no contexto geral, como rádio, que sempre a gente está dando entrevista e sempre está falando no nome de quem ajuda, é só nos procurar, que eu tenho certeza que o retorno para a sua marca vai ser bastante lucrativo. Obrigado.